Quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS Final 8 recebem nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial. E outras 700 mil pessoas que fazem aniversário em outubro recebem a primeira parcela do benefício. Até agora, a Caixa Econômica pagou a primeira parcela do auxílio a mais de 56 milhões de brasileiros. 19 milhões são participantes do Bolsa Família. 10 milhões estavam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E quase 27 milhões de pessoas participaram pela primeira vez de um programa de transferência de renda do Governo Federal. A segunda parcela do auxílio de R$ 600 já foi paga a mais de 44 milhões de pessoas. Somando primeira e segunda parcelas, já foram mais de R$ 70 bilhões em pagamentos. E com a criação das contas digitais para o depósito do auxílio, a Caixa registrou recorde de movimentações online, o que tem resultado na diminuição das filas nos bancos. Cada pagamento deste significa uma pessoa a menos precisando ir na agência. Então, nós estamos evoluindo dia após dia para um pagamento mais seguro, mais ágil. E o auxílio emergencial também chega às populações mais isoladas, como os ribeirinhos na região amazônica. Com embarcações como essa que você vê agora aqui na tela, a Caixa Econômica transporta agências itinerantes. São as chamadas agências barco. Até sexta-feira, essas embarcações vão passar pelos municípios de Careiro da Várzea e Manacarino, Amazonas, e Souri e Salvaterra, no Pará.